Oi, pessoal, tá tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, pois hoje a lombriga dos seis vai ficar assim, ó Porque eu vim testar o nosso maravilhoso Arantinotto Stampo Perarantini Tão passada com o meu italiano Gente, treinei no Google Esse daqui eu comprei lá na Wish Tava escrito que era uma máquina de fazer a coxinha perfeita Comprei na Wish, tá escrito em italiano, vem da China Quem vai fazer a coxinha é um brasileiro Com raça indefinida Ai, gente do céu, eu fiquei louco de curioso Porque não precisa fazer uma coxinha decente, uma coxinha perfeita Uma coxinha que quando você bata os olhos, você veja que é coxinha Porque esses dias, fui comprar um salgadinho Bati os olhos e falei, meu Deus, moço do céu Quanto que tá esse quibe? Ele falou, não é quibe não, meu amigo, isso aí é coxinha Show mosquito Daí ele ficou amarela Pai, gente, bate os olhos, você não sabe se é coxinha Você não sabe se é risola Você não sabe se é esfirra Você não sabe se é uma massa de modelar que a criança deixou cair na gordura Estão vendendo pra gente A hora que você vai comer em pedra do bucho, que nem matar rato Imagina, gente do céu Então aqui, esse negócio promete fazer a coxinha perfeita, perfeitíssima Mas antes de fazer, fubá, vocês precisam se inscrever nesse canal Porque, olha, eu trouxe aqui um modelo de fazer coxinha Que é pro seu sovaco não ficar mais em carne viva De tanto você ficar enrolando coxinha assim na sua vida Então se inscreva, fubá, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Ai, agora que eu vi, a minha camiseta tá da cor da capivana José, né? Aperte o sininho então pro YouTube Avisar o C4TV de novo, fubá E vamos fazer a nossa coxinha perfeita agora Bom, deixa eu abrir esse negócio aqui Tomara que a coxinha não sai igual a caixa, né? Porque a caixa veio virada em oito Ó, dentro dele, vê esse negócio, parece um pilão, credo Veio isso Bom, não sei, diz que a coxinha sai perfeita Deixa eu passar uma água aqui Porque a coxinha pode tá perfeita Mas vai saber o que que não acontece na língua da gente Mas onde tu vai pegar, fubá Preciso mostrar aqui pra vocês Que a mãe mandou pra nós Uma massa de coxinha pronta já Nossa, quem me persegue lá no Instagram Viu que a mãe comprou um monte de galinha E essa daqui é feita com caldo de galo Quer dizer, é uma coxinha macha, né? É uma coxinha caminhoneira É uma coxinha que costuma ouvir Maria Cadu e Cássia Éner E a mãe mandou também A carne do galo Tá tudo desfiado, já temperada, certinho Pra não passar desaforo aqui, fubá Porque o vídeo de hoje não é ensinando a fazer coxinha É testando o fazedor de coxinha perfeita aqui Cês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Gente, que cheiro gostoso que tá sem recheio E cheiro que vocês vêem, meu Deus do céu Hum, lembrei Eu não posso contar quem é Mas fui na casa de uma pessoa, acabou esses dias E a pessoa disse que faz coxinha pra vender Deixa eu ir limpando aqui o balcão também Se não dá sete tipos de mini-jip na minha língua Agora que eu vou começar coxinha Peguei esse lencinho aqui mais fácil Daí, quando nós chegamos na casa da pessoa Eu com a mãe Essa pessoa tava fazendo a coxinha Diz que tinha pegado 200 coxinhas Pra fazer no aniversário Ela recebeu nós Foi fazendo a coxinha Foi conversando Ela ia fazendo a coxinha Conversando Fazendo a coxinha Pegava a beliscada Comia Com a mão sem luva Pegava outra beliscada Do recheio com a unha Comia Falava com nós Mexindo as coisas Mexia no cabelo Mexia na coxinha Enrolava a coxinha Pegava o maço Comia um pouco Gente do céu Eu olhei bem no fundo Do zóio da mãe Perguntei assim Pelo olhar Mas não fomos convidados Pra nenhum aniversário hoje Tomara que essa pessoa Não esteja assistindo O meu vídeo agora A mãe falou Que é pra eu pegar Moiar com um pouco de óleo Na mão Espera aí Um pouquinho de óleo aqui Passa só um pouquinho na mão Quem não tiver óleo na casa Pode dar uma passada na cara Assim ó Pra já tá aproveitando O óleo que você tem na testa Não mentira Não faça isso E é pra pegar a coxinha E dar uma sovada Aqui no balcão Por isso que eu já limpei o balcão Então fubá Olha que coxinha Que massa boa Diz Ó Cheiro gostoso Senti o cheiro O cacarejar do galo Ai meu Deus Será que tem que passar óleo aqui também? Passar óleo Ai que põe pra limpar Meu Deus do céu Sete dias Sete noites Batizando esse negócio aqui Ó Eu falo Na época da lata de óleo Não passava esse desaforo Quer dizer Vocês não passavam esse desaforo Não é que eu não sou dessa época Deixa eu sovar aqui A mãe falou Que é pra dar uma sovada bem Não fez sovar Parece que vem de sovar Diz Com a coxinha Sai numa situação Se a pessoa passar na frente do lugar Que tá vendendo Ela não tiver dinheiro pra comprar Ela pega três casal de lombriga No ato da compra Ai meu Deus do céu de óleo Agora não sei se é um tanto de óleo desse Você dá dor de barriga depois? Escorrega tudo a tripa da gente Agacha tosse e cai a barrigada A mãe falou que é pra sovar bem Gente eu não sei fazer coxinha Mas aqui no canal já tem um vídeo de coxinha de rois e feijão Tem um vídeo de coxinha Eu acho coxinha normal Tem um vídeo do picolé de coxinha Ai vocês podem dar uma olhada aí Gente que eu arrasei no salgadinho Só não fui chamado Nanã Maria Braga Porque acho que tem algum diretor de lá Que não vai com a minha cara Na sua casa você põe toquinha viu Porque se você tiver pior É pra você cair tudo aqui na massa Você vai sentir alguma coisa crocante Você pensa que é gergelim E na hora que andar você vai ver que é pior Apesar que o pão de frita não anda né Fica por gergelim mesmo então Eu acho que tá pronta a massa Fubá Quer dizer tá pronta né Mas eu já dei a sovada se precisava Agora Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse negócio Nós vamos pôr a massa aqui O nosso Como que é o nome? Arantinoto Vídeo minuto pra aprender Tem que falar pra mim Os três aí nesse vídeo Vou pegar aqui O arantinoto Como que faz meu Deus? Ah não tem umas fotos aqui Que tá explicando Ó Fubá Então assim Primeiro você coloca a coxinha aqui dentro Ai acho que tem que passar óleo aqui dentro também Apesar que mais odiosa que tá essa massa Tá que nem testa de mascate Mas não custa pôr um pouquinho também Vai tomar que dê certo Agora você pega a massa Olha que tinha deixado ali Põe a massa aqui Vamos colocar a tampinha E vamos pegar esse negócio bicudo aqui E acarcar Até vazar a massa pra fora Acarque Fubá Acarque como se tivesse acarcando o pescoço da sua inimiga Acargou puxa Nossa que ovo que virou lá dentro Meu Deus Se for pra vender Vai toda a carne que você tiver na casa Bom Tá coisado aqui Agora né Vou pegar um pouquinho do recheio E pegar com a mão mesmo Fubá Não pegar com o pé né Minha mão tá limpa Colocar o recheio Nossa senhora Recheio de carne de galo O único que contém com a coricór É galo índio ainda A hora que eu vou colocar na gordura pra fritar Você só faz assim ó Reia 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 Já faz dança da chuva Já começa a chover Agora eu vou dar uma obeliscada na massa aqui ó Deixa eu ver se é assim Vocês ficam distraindo eu de repente né Não consigo fazer Colocar aqui um pouco da massa Pegar esse outro lado Fubá E acarcar Será que tá certo meu Deus Bom Vai ficar desse jeito assim Fubá Que nem um foguete do tipo NASA Saindo da atmosfera Agora você tira a primeira parte Tira a segunda Que coxinha mais feia Gente eu não fiz certo Vou tirar a terceira aqui Aí Fubá Ficou uma coxinha Mas aqui dentro tem um buraco Será que eu errei meu Deus Pegou a mãe quando fazia a bagunça Ela esrola A mão se dura A outra será que eu errei Não inducou né Mentira a mãe induco eu sim Gente mas é assim mesmo Uma coxinha com buraco Será que é pra enganar a clientela Vamos tentar fazer outra Coloquei o recheio aqui Ah já misturou carne de frango Com o recheio Vai pulou na rapia Calma Zóiuda Tem certeza que tem jeito Lombriqueta aí pro meio Ô racinha Vou colocar aqui o negócio Vou acarcar com esse Nossa se você fizer uma dessa daqui Meu Deus tá caindo meu short Ai ai Como que eu vou fazer Ai Eu não posso Tô com a mão tudo suja Ai meu Deus Ah Imagina eu na Ana Maria Braga Ensinando a fazer a coxinha perfeita Começa a cair o short Acho que a produção Han caiu lá Que meio que aquela mão do macaco Que tem no ratinho né Põe ele assim e puxa Nunca vai aparecer por lá Vou acarcar aqui Pra ele fazer Gente mas é uma coxinhona né Meu Deus Dá pra vender a 5,50 A coxinha dessa Se for carne de cala Se for carne de chester Da sadilha Daquela que a Fátima Bernardes Meteu a unha Dá pra vender mais caro ainda Duas coxinhas do mesmo tamanho Pra não dar briga nos clientes né Deixa eu terminar de fazer as coxinhas Com essas massas Aqui fubá Eu já volto Espere aí Letícia Letícia Quem fez essa coxinha Denuncia pra polícia Letícia Ai gente Tô empanando a coxinha agora aqui Tô passando na farinha de trigo Passando no ovo batido Já passando na farinha Nossa senhora A farinha de rosca Parece que tem um gergelim Por meio aqui Meu Deus Será que é sabor carucho? Ai Olha que o fritar Vira tudo um coisão só Olha Depois do empanado Ninguém diz Tô usando os pratinhos Que vocês deram de presente Pra mim ó Um patrocínio de vocês hoje Gente Eu não vou mentir pra vocês Eu não acho que a coxinha Ficou perfeita Ela fica marcada ó Então eu fiz Tudo a massa Que a mãe mandou Fiz também uma bolinha Uma coxinha bem jaguara né Que não cabia dentro Do fazedor de coxinha E vamos fazer o seguinte Então fubá Vou empanar tudo certinho Aqui primeiro E eu já volto aqui Espere aí só um pouquinho Boa Pronto ó Já empanei tudo aqui Fubá Agora é só fritar Eu tava nervoso aqui Falei assim Meu Deus do céu Vou ter que fritar a fritura agora Vai encandir minha casa de gordura Vai gastar tudo óleo Vou ter que fritar no óleo da testa De quem deu deslike nesse vídeo né Mas eis que surgiu a ideia Na minha cabeça Fubá do céu Vou usar a minha fritadeira elétrica Airfryer Que vocês deram pra mim Né Porque ela serve pra fritar as coisas Serve pra fritar coxinha também Gente que modernidade E me sentir a mulher do futuro agora A mulher do ano 2000 Tem peito, bundo e bombril Nossa que coisa que tá meu cabelo Deixa eu colocar aqui então Pra esquentar Enquanto isso eu vou lavando as coisas aqui Boa E já quero pôr a coxinha pra fritar Pronto gente Já ficou pronto aqui ó Cheguei a perder minha juventude Pra arrancar toda a gordura Nesse lugar Fritar uma coxinhona Daquela que eu mostrei pra vocês A coxinha perfeita E a coxinha jaguara também Vou colocar aqui E o resto eu vou congelar Daí a hora que eu precisar Vou comer mais Daí vocês vão perguntar Se eu não vou levar pra mãe A mãe fez um monte de coxinha lá Daí ela aproveitou E deu uma massa Pra mim fazer vídeo por seis Tá vendo? Coxar o botãozinho E só esperar A hora que tiver pronto Nós vem aqui comer Não dá certo a coxinha nessa panela elétrica Não dá certo a coxinha nessa panela elétrica não Olha que a gente ficou Olha que a sua berruga Parece que foi fritada no fogo de uma periguete Olha a bolinha Chegou a pular pra cima Era melhor ter passado a gordura mesmo Fubá Nem que fediço tudo da casa Mas vocês viram que o produto faz coxinha Uma baita de uma coxinhona Mas eu vou morder agora a coxinha Pra saber pelo menos o sabor que tá Da coxinha de galo Que a mãe tem Vamos ver O sabor que tá Pelo menos não tem gordura Pelo menos não vai parar Na minha cintura Até que tá gostoso Fubá Não tá maravilhoso Uma coxinha banhada Na gordura Que a mãe gosta Mas tá gostoso sim Gente Eu tô com uma fome Também de lembrança Bom Mas espero que vocês tenham gostado Do produto Fubá O foco hoje não é a coxinha É o foguete aqui Que vem da China Se vocês gostarem desse produto O link tá aqui embaixo Clica que você vai saber preço Como que faz Da onde que vem Que jeito que vem Dá uma olhada Tem toda essa informação lá Fubá O importante que faz esse vídeo É comer essa coxinha Graças a vocês Hoje eu tô comendo uma coxinha Marcadela Que eu já comi na minha vida Nunca vi uma coxinha Tão coxada dessa Mas tá saborosa Isso que importa Eu deveria ter fritado Lá na gordura mesmo Mas tá valendo Fubá Embaixo tem playlist Tá lotado Se vocês tragam mais gente Pro canal Eu vou ficar muito feliz Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem Assistam os dois E sorria sempre Fubá Nem que a sua coxinha Vira um oito Sorria O importante é estar saborosa Muito obrigado Por ver esse vídeo até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau